Com apoio da Confederação Brasileira de Automobilismo, a Copa HB20 está lançando aulas virtuais para auxiliar os pilotos e tirar dúvidas. Confia! Em uma atitude pioneira, levando em conta o novo normal que teremos de nos adaptar não só na vida, mas também no esporte, a Copa HB20 inovou com a criação de reuniões virtuais semanais usando o aplicativo Zoom. Dessas reuniões semanais, com a presença de mais de 30 pilotos, além do staff da categoria, surgiu a ideia de palestras com integrantes da Confederação Brasileira de Automobilismo, CBA, para a discussão e aprofundamento das regras e condutas dentro das pistas. Os pilotos e os membros da CBA, Alfredo Tambuti Filho, presidente do CNV, Ernesto Abreu Filho, diretor de provas da Copa HB20, Mirnei Antônio, também diretor de provas e José Mário Amaral, comissário desportivo, discutiram temas em reuniões que chegaram a passar de duas horas de duração. Entre os temas, eles debateram o Código Desportivo do Automobilismo, a visão de comissários e pilotos, análises de incidentes tanto nas pistas quanto no automobilismo virtual, sem contar as consultas dos pilotos sobre áreas técnicas e como passar o feedback correto com os próprios membros da H-Race. A CBA entende como primordial ampliar as discussões sobre regras, regulamentos e sobre o CDA. Para a entidade, também é o dever dela aproximar o entendimento e interpretação de comissários e pilotos. E a recepção e participação de todos, competidores e equipes da Copa HB20, tem sido muito gratificante. A ideia deu tão certo que o CEO da H-Race, Daniel Kellerman, acredita que ela deve ser copiada pelas outras categorias. É importante que todos possam crescer também fora da pista e manter a categoria em atividade. A ideia do curso é desmiuçar o regulamento e outros temas que geram dúvidas, junto com a CBA, que prontamente abraçou a ideia. Enquanto o campeonato não começa, as reuniões continuam e quando as provas voltarem, todos os pilotos já estarão habituados a esse novo normal, já que todas as reuniões durante as etapas serão virtuais. Para a direção da categoria, o mais legal foi ver os pilotos engajados, assidos, tirando dúvidas e prestando atenção. Além das aulas serem úteis, são a forma de matar a saudade do grid. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti